Muito bem, hoje iniciando mais uma comissão do GESP, 34ª edição do GESP, aqui ao meu lado o secretário do Espírito Celso Góes. Celso Góes, hoje se iniciou o xadrez e também o tênis de mesa e o artretismo. A gente tem vários alunos de vales de escola municipais, também particulares, que estão aqui hoje, já que emprestam na pista no municipal. Mais uma conquista, mais um sucesso essa semana aí se inicia o GESP, né Celso? Ah, sem dúvida nenhuma. Iniciamos com o pé direito do GESP, né Alencar? Está muito bacana aqui, se veja a estrutura mudou, estou recebendo muitos elogios aqui da nossa equipe. A Unicentro é parceira nossa dessa vez, temos aí a Faculdade do Guaracá que também está nos ajudando, temos aí todos os estagiários, os professores, as escolas municipais, as estaduais também, as privadas. Acho que é recorde de escolas hoje desse ano no GESP, e é muito bacana você ver toda essa piazadinha, essa criançada do Guarapava, fazendo e praticando esporte, isso é um incentivo ao esporte. Acho que é muito bacana o que nós estamos fazendo aqui hoje. E hoje pela manhã foi anunciada pela imprensa local, mente o projeto de tendem mesmo. Nós tivemos, mente, um medalhista no Parapran, né, que é o Ezequiel, mente hoje, mente, a secretaria vai o que? Mais um projeto que vai pegar firme também em 2015. Ah, sem dúvida, o Sr. Laudonora Ferreira, de Terez de Mesa, é uma referência, já estamos estruturando isso já há mais de um ano. Temos dois medalhistas pan-americanos, que é o Ezequiel e o Helder, o Helder, inclusive, já conseguiu o índice para ir para as Olimpíadas no ano que vem. O Ezequiel vai participar de dois torneios internacionais agora, tenho certeza absoluta que também vai conseguir o índice. E provavelmente teremos dois paralímpicos em 2016, no Rio de Janeiro, representando não só o Brasil, mas com a nossa Guarapuava. E a secretaria de esporte não para, né? Ah, não, não para. É muito bacana tudo o que está acontecendo aqui. E temos várias inaugurações e várias coisas boas para o esporte de Guarapuava. Eu acho que esse é o compromisso que o César Filho assumiu. E é o meu compromisso de poder ajudá-lo a que cumpra realmente todas as suas propostas de campanha. Já cumprimos quase todas e já cumprimos muito mais do que havia previsto. Acho que isso que é muito importante. E muito bem, hoje se iniciando o 304 GESP e hoje é presente que estamos ao lado a atleta olímpica Tatiana Raquel Silva. E a Tatiana, gostaria que você falasse também para nós sobre a tua participação sobre o PAN em Toronto e também esse projeto aqui de atletismo que envolve os alunos das escolas municipais. Então, minha participação no PAN eu gostei muito, fiquei no sexto colocado. Foi uma experiência muito boa, focando também no ano que vem as Olimpíadas. E o projeto aqui é muito bom porque está incentivando a garotada a participar do atletismo, que é um esporte muito bom também. As escolas estão de parabéns para trazer tantos atletas aqui, novos atletas, futuros atletas que futuramente pode ser que sejam os campeões olímpicos, que possam participar de competições internacionais também. E a parceria com a Secretaria de Espoio e Proteção do Municipal, né? Muita tudo dá certo, né? Eu gostaria também de falar sobre essa parceria e também o objetivo agora para 2016. É, o nosso objetivo agora, o foco maior é as Olimpíadas, né? E a Secretaria, e tomara que ajude com materiais, que apoie bastante o atletismo, porque o atletismo precisa de apoio, muito apoio. E tomara que ajude aí para o ano que vem a gente estar representando o Coropal. Obrigado. Obrigado.